Aqui de boa com o Benencio Cris Hoje tem baladas furiosas de novo né Fala pessoal, estou aqui né, trabalhando agora Hoje, estou trabalhando na pintura, então olha meus dedos como estão E é isso ai, estou em uma empresa enorme aqui ó E o trabalho daqui dessa empresa vai fazer é a pintura nos canos Tem uns canos que ficam em cima nas paredes e você vai pintar os canos Então é isso ai, está o horário de almoço, o pessoal vai buscar comida, eu já trouxe minha comida E estou indo para lá, para a empresa de novo Olha o tamanho do elevador Imagina eu fico preso aqui dentro Não sei falar inglês Ninguém está na empresa desde hoje Olha a confusão que ia ser Sabe o encarregamento aqui E é isso ai, vou lá Então vou mostrar para vocês o trabalho, o trabalho é aquilo ali Está vendo esse cano azul? Ele estava no metal né, a gente pintou ele todo Então ela rodeia a empresa toda, ele circula toda a empresa Pelo menos nesse andar né, a gente vai pintando, tudo pintado Aquela parte de dentro ali azul, aquele cano azul também é pintado agora Toda essa estrutura aqui é pintada agora com esse cano aqui Tem que pintar ele, porque esse cano é novo Aí ele não pode, não sei porque, mas ele não pode estar no metal só Não sei qual a diferença que faz, mas E daí, para ganhar dinheiro não pode reclamar né Pode ver, tudo pintado de azul E eu vou para a cozinha que tem ali Ficar de boa na hora do almoço Bom rapaziada, estou aqui para mostrar para vocês rapidinho Como é o serviço da pintura Como é o serviço da pintura Primeira vez que eu estou pintando E você pega aqui a pintura Como é esse cano aqui ó De boa É um serviço mais leve, entendeu? Serviço bem mais leve Do que o tile né, trabalhar com cerâmica É isso aí Já pintamos já quase tudo Estamos na parte da tarde já aqui E só precisamos disso aqui Um pincelzinho para fazer o corte Corte aqui para fazer ali ó Para você não que melar o cano Aquela parte ali do... Onde pega na mão ali né, na maçanetazinha Você faz o cortezinho Por cima assim E... Isso aqui é para poder pintar a parte mais grossa né Isso aqui é para poder dar aquela... Amenizada para não ficar pingando no chão né Que não pode pingar no chão E estamos aqui Escadona Primeira vez aqui na pintura Experiência né Experiência nova E é isso aí, estamos juntos Minha mão como é que já está já Eu achei bem melhor essa parte da pintura Bem mais leve para vocês aí que... Que não estão acostumados com o peso pesado mesmo Não estão acostumados com a pegada de construção Acho que a pintura na construção é a coisa mais tranquila que tem Então é isso aí, estamos juntos e deixa eu trabalhar Fui E aí bichão, tudo por 5 dólares hein E aí bichão, tudo por 5 dólares hein Primeira vez do Hitler Tudo por 5 dólares Quero ver a cara dele É assim, tem de 5 a 1 dólar Tem coisa de 1, tem coisa de 5, tem coisa de 3, tem coisa de 3 ali ó Mas pra você ver, fone de ouvido 5 dólares Carro da Hot Wheels 1 dólar 5 dólares 5 dólares a luta E assim vai, isso aqui é enorme Muito grande Enorme Tem tudo né, mulher de homem, coisa de casa É isso aí E aí pessoal, já cheguei aqui E vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei Então veja aí O que é que eu comprei agora Primeiramente né, um dos mais especiais Comprei esse Supra aqui do filme Velozes Furiosos Isso aqui é uma coleção que tem né Então, como eu gosto muito desse filme né Eu vou fazer a coleção de todos os carros E isso aqui é a coleção dos grandes né Tem dos carros médios também Tem a coleção também atrás aqui, que é diferente Eu comprei dois dos carros médios Esse daqui Esse daqui é do filme Velozes Furiosos 8 E esse daqui, se eu não me engano É dos 6 Esse daqui é Vocês sabem esse daqui né Esse daqui é do 1 né No final lá, a corrida Tem muito problema esse carro É... Esses daqui são separados São São da coleção E tem os pequenos da coleção também São 6 Eu tô com o número 5 E o número 4 Esse daqui E o Nissan do Brian Então vamos pro resto né Comprei aquilo ali né Pra poder brincar com o pessoal no inverno Dentro de casa Comprei 9 Comprei 9 cuecas Comprei uma Luva de frio Uma touca dos minhas Comprei esse daqui Pra quando eu for aqui pra meu carro Colocar esse aqui nas rodas do carro Que vai né Vocês que sabem de carro Vocês vão saber que Quando roda o carro a luz fica girando né Com pneu Comprei... Relaxa que eu não vou beber não Mas eu comprei esse aqui Pra poder tomar Porque ele é muito grande Então bota uma vez só E fica tomando ele Comprei um fone de ouvido Novo Comprei uma luminária Que já é com som Comprei uma cadeira Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mais ou menos Isso aqui é uma cadeira Aqui ó Uma cadeira Nossa, eu comprei esse aqui Eu tava esperando Muito encontrar esse aqui Eu encontrei hoje É um casaco da Gas Money Não sei se você assiste Turbo Mas... Isso aqui... Eu sou fã dos caras lá Os caras eles pegam Que são... Carros velhos Que tão... Perdidos pelo... Pessoal que deixa o carro Ficar... Todo ferrujado Eles recuperam o carro todo Modificam o carro Deixa o carro Zero... Quilômetros Então... Os caras são muito... Muito bons no que faz E como eu gosto muito de carro Eu assisto os caras direto Desde o Brasil E é isso aí E... Comprei um tapetezão Pra colocar aqui Né... Perder a porta aqui Comprei um travesseiro Dos... Patriotas E... É isso aí Foi isso aí basicamente Comprei aquele qual eu vi Bom pessoal Uma notícia boa E ao mesmo tempo né Tá vendo o Murano aqui Então... Eu vendi esse carro aqui já E... Motivos por... Meus motivos né Eu quero comprar outro carro né Meu carro não... Não é esse que eu quero Então eu achei a oportunidade De vender ele já Claro que eu não perdi né Dinheiro Né... Óbvio isso aí Mas... Eu tive a oportunidade de vender ele E... Né... Vendi né Vendi ele Porque o que... Realmente... O carro que eu sonho né Ele vai sair Não sei... O meu cabelo tá bagunçado Acabei de acordar Não sei quando Mas ele vai sair Então é isso aí É a novidade que eu tô... Pegando o que é que tem nele aqui Pra poder entregar o carro Então... Tamo junto E essa é a última lembrança aí do carro Pra ficar registrado aí Esse foi o meu segundo carro Na minha vida E... Agora já era né Já tá vendido O dinheiro já tá comigo Eu só tô tirando as coisas aqui Pra poder... Liberar ele Meus filhos E... Meus amigos que a gente tem né Graças a Deus que... É coisa rara Amiga é coisa rara E agradecer a Deus pelo ano que eu tive Que foi maravilhoso E... Acabou mas vai... Vai acabar daí Já vai ver E todos nós Tem que acabar Tem que por estarmos aqui É certo? Que toque! Era a terceira por vocês e vocês É sempre muito bom ter vocês Eu espero... Bom pessoal Então... É isso aí Ontem eu andei com aquele Zeto O R... O... 350Z E foi muito Com aquele carro pra andar Você não tem noção Aquele carro ali é muito Muito top E é isso daí né Já tô indo trabalhar hoje Hoje eu vou trabalhar na pintura E... Vamos lá Meu cara tá chegando aí já Tem que organizar algumas coisas aqui no meu quarto Meu quarto tá mais ou menos arrumado né Até que tá arrumadinho né E... Hoje... Today... Is... Black Friday Então... Vamos hoje né Black Friday Eu vou lá na Best Buy Talvez eu vá no Mal Aberto também E... Vamos aproveitar né Essas promoções aí E aproveitar pra também Mostrar pra vocês aí Como é que é Black Friday aqui Eu tentei hoje Hoje de madrugada Mas eu fiquei muito cansado E como eu vou trabalhar hoje de manhã Eu precisava dormir né Eu não vou ficar... Né... É... Me matando por causa de promoção Que eu posso ver hoje do mesmo jeito Então é isso daí Tô aqui em casa O cara daqui a pouco tá vindo me buscar aí Porque eu vendi meu carro né Vendi aquele carro lá E... Vamos lá Tchau Tchau